Segundo o texto, a paternidade é difícil. Por quê? Então, nós vamos encontrar quatro alternativas que mostram pra gente essa justificativa de a paternidade ser difícil. E uma está errada. Beleza? Então, é essa a ideia. Então, a paternidade é difícil. Então, nós vamos achar quatro alternativas. Uma estará errada. É esta que a gente tem que marcar. Beleza? Então, vamos lá. A paternidade é difícil por quê? Letra A. Ainda hoje existem homens que mantêm a mesma ideia de anos anteriores, de que não devem demonstrar carinho e sensibilidade com os filhos. Cara, onde eu consigo achar algum vestígio que permite essa interpretação aqui? Olha, ainda hoje existem homens que mantêm a mesma ideia de anos anteriores, de que não devem demonstrar carinho e sensibilidade com os filhos. Ele deu um exemplo do pai dele, falando do pai dele, que às vezes não dava carinho, aquela coisa toda. E aqui nós temos uma passagem também. Sensibilidade e cuidados em pleno século XXI e com tantos avanços, parecem ainda não ser temas do universo masculino. Então, ainda hoje, com avanço e tudo mais, ainda hoje sensibilidade e cuidado parecem não fazer muito parte de temas do universo masculino. Então, esse é um fragmento, além disso, aquele caso que ele coloca do pai, que às vezes não abraçava e tal. Beleza? Então, a gente consegue entender isso. Ainda hoje existem homens, olha só, ainda hoje existem homens. Olha a ideia de possibilidade que isso aconteça. Olha só. Ainda hoje existem homens que mantêm a mesma ideia de anos anteriores. Esse fragmento do texto comprova isso, de que não se deve demonstrar carinho e sensibilidade com os filhos. E nós temos isso aqui. Parece ainda não ser temas do universo masculino. Então, olha, sensibilidade e cuidado. Atenção, cuidado, sensibilidade com o filho. Beleza? Ok. Então, esta parte aí a gente consegue perceber. Pegando aqui a alternativa B. Assimilamos conceitos passados por nossos pais, que perduram até hoje, envolvendo a masculinidade. Então, ainda nesta relação desse tabu. Concorda? Ainda, a alternativa B, ela trabalha ainda essa relação desse tabu. Ok? Então, nós temos isso onde no texto? Olha, sou integrante de uma geração que começa a discutir a masculinidade. Depois, ele fala, o fato é que essa ainda é uma trilha difícil, sobre a qual pesa um machismo. E aí, a gente reforça, olha, sensibilidade e cuidados, em pleno século XXI, parece ainda não ser temas do universo masculino. E se reforça, tinha um temor de repetir erros que observava em meu próprio pai, como não abraçar, beijar, não deixar os sentimentos à tona. Está vendo, então, o difícil na paternidade, muitas vezes, é essa assimilação de conceitos passados por nossos pais, que acabam perdurando até hoje, como ele falou, em pleno século XXI, envolvendo a masculinidade. E ele, o entrevistado, ele se mostra pronto para tentar romper com essa barreira. Por isso que ele até falou que, em alguns casos, ele até fica um pouco mais distante. E é essa a ideia. Distante do pensamento, às vezes, dessa relação masculina e tudo mais. Então, ele procura pensar diferente. Até ele fala sobre as raízes da família dele, de mulheres fortes e tal. Beleza? Então, aqui, a gente consegue enxergar isso, a gente consegue entender essa afirmação aqui, por meio daqueles vestígios que abarcam a relação da masculinidade. Sim. Bora lá, vamos andando. Então, olha, a paternidade é difícil porque existe um receio muito grande, por parte dos pais, em não reunir as qualidades suficientes para ser um bom pai. Eu queria destacar, lá no finalzinho do texto, ele já fala isso, que ele ficava com esse receio de não conseguir ser um bom pai. Lá no finalzinho do texto, ele coloca isso, mas não só lá. A gente também vai observar aqui. Aflorou um turbilhão de sentimentos misturados, medos, inseguranças, incertezas. Me vi também isolado e perdido no novo papel, nesse papel de pai. Tinha um temor de repetir erros que observava em meu próprio pai. Como não abraçar, beijar, não deixar os sentimentos à tona. Queria ser ativo, dar banho, trocar fraude, estar na área, mesmo que significasse uma reviravolta. Depois ele continua falando, né? Tinha medo de cometer um erro diante de um ser que, além de pequenino, era de outro sexo. E aqui ele coloca no finalzinho, ele coloca assim, olha. Identifico-me com meu personagem, Tom, porque vejo nele um genuíno desejo de ser bom pai. E, ao mesmo tempo, aquele medo de não reunir qualidades suficientes, está vendo? Então, a gente consegue perceber isso para a alternativa C. Ok, bateu aí, né? Ok. Letra D. Os filhos são diferentes. E no nascimento de cada um, há uma relação e um comportamento diferentes. Então, veja só. Há uma dificuldade aqui. Você tem lá, como ele mesmo falou, né? Poxa, teve dificuldade no primeiro filho, tranquilo, mas agora está tranquilo. Agora, com o segundo, vai ser tranquilo. Aí vem uma menina e aí já muda tudo, como ele mostrou, né? Então, há diferenças de comportamentos, como ele mostra para a gente, né? Então, olha só. Ele fala assim para a gente, olha. Engraçado observar que a experiência que tive com cada um foi distinta. Com o João, assimilei tudo em tempo real, me transformando por força das circunstâncias. Quando o Thaís engravidou outra vez, pensei. Ótimo, sou perito. Aí, Maria nasceu e fiquei perdido de novo. E aí, olha a ideia do comportamento que tem que mudar. Ser pai de menina era uma admirável mundo que se abria. O comportamento é outro. Tinha medo de cometer um erro diante de um ser que, além de pequenino, era de outro sexo. Um terreno ainda mais desconhecido. Então, realmente bate aqui, correto? Tranquilo, show, beleza. Vamos pegar a alternativa E. A paternidade é difícil porque os pais ainda mantêm conceitos pré-existentes em relação à criação de seus filhos. O que dificulta a relação pais e filhos. Cara, é o seguinte. Essa alternativa aqui foi dada como a errada, diferente das outras. E aqui, a gente tem um ponto que eu gostaria de marcar com você aqui, para perceber. Olha, realmente a paternidade é difícil, né? E aí ele coloca para a gente sair essa ideia daquele tabu, né? Da questão da masculinidade e tal. Os pais ainda mantêm conceitos pré-existentes em relação à criação de seus filhos. Então, aqueles conceitos, isso acaba dificultando. Ok. Mas, veja bem, isso pode ser difícil em uma relação de paternidade. A pessoa se acostumar com aquilo. Mas o texto, o texto em si, ele não fala da difícil relação pais e filhos. Concorda comigo? O entrevistado fala da sua aproximação com os filhos, com a sua esposa também, na criação dos filhos e tal. Mas o texto em si, ele não fala sobre quem não age como ele, tem uma difícil relação com os filhos. O texto não abre essa margem, não fala isso para a gente. Beleza? Então, isso por quê? Ah, Teu, mas é natural. Se ele tem uma relação boa da forma como ele age, naturalmente, por oposição, quem não age assim, vai ter uma difícil relação com os filhos. Nem sempre, né? Nem sempre isso vai acontecer. Então, um pai mais aberto, mais focado na criação e tal, às vezes também não tem uma relação tão boa com o filho. Ele teve, né? Outro detalhe também importante, a questão da criação também. Então, às vezes a pessoa, o pai ainda tem esses preconceitos e tudo mais, mas ainda assim ele é um excelente pai. Ele ainda tem uma excelente relação com o filho. E aí? Então, o texto em si, ele não trabalhou esta parte aqui, ó. A difícil relação pais e filhos. E aí eu coloco para você aí, enxergo dessa forma a exceção da alternativa E. Beleza? Basicamente, em cima disso aí.